A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos, mais um momento de estudo, de ensinamento. Nós estamos no primeiro capítulo da segunda parte do livro Paulo Estevam. Nesse momento muito importante de Saulo, é o momento agora que ele está fazendo a primeira discurso dele na sinagoga falando sobre o Cristo. É o primeiro enfrentamento que ele está tendo agora nesse momento. E ele já falou como é que foi, falou a experiência aí na estrada de Damasco. E o Emmanuel comenta o seguinte, que a essa evocação, a voz eloquente se internecia e as lágrimas lhe corriam copiosas. Interrompera-se ao recordar a ocorrência decisiva do seu destino. Os ouvintes contemplavam-no assombrados. E alguns falavam, que é isso? O doutor de Tarso, o doutor de Tarso, graceja, ou seja, as pessoas acostumadas com aquele Saulo perseguindo os cristãos, e agora ele vindo falar que Jesus realmente é o Messias, né? E aí, com veemência, com certeza, ele fala, Não, amigos, jamais gracejei convosco nas tribunas sagradas. O Deus justo não permitiu que minha violência criminosa fosse até o fim, em detrimento da verdade. E consentiu, por misericórdia de acréscimo, que o mísero servo não encontrasse a morte sem vos trazer a luz da crença nova. Então, é muito interessante, porque o Saulo sabe bem sobre ele. Olha, olha esse autoconhecimento aqui, quando ele diz assim, olha, O Deus justo não permitiu que minha violência criminosa fosse até o fim. Então, o Saulo está agradecido por ele, ainda nesta reencarnação, fazer toda a mudança da vida dele. O Emmanuel continua falando que, não obstante o ardor da pregação, que deixava em todos os ouvidos ressonâncias emocionais, rompeu no recinto estranho vozerio. Alguns fariseus mais exaltados interpelaram Sadoc em voz baixa quanto ao inesperado daquela surpresa, obtendo a confirmação de que Saulo, de fato, parecia extremamente perturbado, alegando ter visto o carpinteiro de Nazaré nas vizinhanças de Damasco. Imediatamente, estabeleceu-se enorme confusão em toda a sala, porque havia quem visse, no caso, perigosa defecção do rabino, e quem opinasse por enfermidade súbita, que eu houvesse dementado. E então, ele está diante agora desse conflito. Não das questões dele, porque ele sabe o que ele quer, mas desse público. Olha o que ele fala. Ele fala pouco, profundo. O Saulo está mostrando que ele está bem. Ele está completamente convicto dessa nova percepção dele. E aí, a assembleia toda, todo mundo começa a gritar, todo mundo começa, na verdade, a insultá-lo, né? Chamando ele de covarde, de blasfemo, cão do caminho, fora traidor de Moisés. Ou seja, as mesmas pessoas que aplaudiam, quando ele perseguiam, quando ele perseguia os cristãos, em nome de Deus, em nome da lei de Moisés, em nome dos dez mandamentos, onde um dos mandamentos é não matar, e ele matava, apoiado por todos os religiosos, né? Então, essas mesmas pessoas que aplaudiam, são essas mesmas pessoas que estão atacando ele. E aí, o Emmanuel fala que os apodos partiam de todos os lados. Os mais afeiçoados ao ex-rabino, que se inclinavam a supô-lo vítima de graves perturbações mentais, entraram em conflito com os fariseus mais rudes e rigorosos. Algumas bengalas foram atiradas à tribuna com extrema violência. Os grupos que se haviam atracado em luta, espalhavam forte celeuma na sinagoga, percebendo o orador que se encontrava na iminência de irreparáveis desastres. Olha que coisa interessante, né? Na sinagoga, no templo religioso, as pessoas numa agressividade muito grande. Ele, muito tempo, usava o próprio templo religioso para perseguir, para matar os cristãos. E agora, esses mesmos amigos dele, dentro de um templo religioso, estão jogando a bengala nele e também começando uma nova perseguição. E a gente se pergunta, o que a gente pode aprender com isso? Qual é o ensinamento dessa cena? Nós, religiosos, que muitas vezes estamos dentro de uma casa espírita, mas com tanto ódio. Tantas vezes dentro da casa espírita, mas querendo atacar alguém que não comunga das nossas ideias. Nós estamos vendo muito bem isso, acompanhando nas questões políticas. Onde um grupo ameaça outro grupo, se desfaz de outro grupo, apenas por pensar diferente. Apenas por seguir partidos políticos diferentes. Este é o grande ensinamento que a gente está vendo aqui. Que a gente já está analisando que isso não funciona. Isso é contra a lei de Deus. E o Saulo, que antes fazia parte desse esquema de grupos. O grupo que é o fiel contra o infiel. O grupo que se sente superior maltratando o inferior. Então ele sabe muito bem sobre isso. Esse é um grande ensinamento para todos nós nesse momento. E o Emmanuel fala que foi quando um dos levitas mais idosos assomou ao grande estrado, levantando a voz com toda a energia de que era capaz e rogando aos presentes acompanhá-lo na recitação de um dos salmos de Davi. O convite foi aceito por todos. Os mais assaltados repetiram a prece tomados de vergonha. Veja que é um ensinamento também, né? No meio daquela confusão alguém se lembra de orar. E a gente pode fazer uma reflexão agora. Quando você participa ou está próximo de uma grande confusão, você tem essa atitude de acalmar os ânimos através de uma prece, né? Você costuma ter esse hábito de orar quando tem um grupo em desalinho, quando tem um grupo em desequilíbrio. Bom, caminhando aqui nesse momento, Saulo acompanhava a cena com profundo interesse. Terminada a oração, disse o sacerdote com ênfase irritante, lamentemos esse episódio. Mas evitemos a confusão que em nada aproveita. Até ontem, Saulo de Tarso honrava as nossas fileiras como paradigma de triunfo. Hoje, sua palavra é para nós um galho de espinho. Com um passado respeitável, esta atitude de agora só nos merece condenação, perjúrio, demência. Não sabemos com certeza. Outro fora o tribuno e apedrejaloíamos sem pestanejar. Mas, com um antigo colega, os processos devem ser outros. Se está doente, só merece compaixão. Se traidor, só poderá merecer absoluto desprezo. que Jerusalém o julgue com o seu embaixador. Quanto a nós, encerremos as pregações da sinagoga e recolhemos-nos a paz dos fiéis, cumpridores da lei. Então, essa foi a reação dos amigos após o primeiro discurso que ele faz sobre Jesus na sinagoga. Então, eles falam, olha, se fosse outro grupo, ele seria apedrejado ali naquele momento. Então, ele está vendo que ele pode estar dementado e vai ser tratado ou se ele estiver falando, se ele estiver certo nesse pensamento dele, ele vai ser desprezado. Então, isso aí é o grande orgulho da religião quando nós achamos que a nossa religião é a melhor, quando nós avaliamos as pessoas pelos conceitos que nós temos sobre a religião, sobre qualquer outro tipo de ideia. E aí, continuando, o Emmanuel diz o seguinte, que o ex-rabino, o Saulo, suportou a increpação com grande serenidade a lhe transparecer dos olhos. Gente, é uma coisa muito interessante, porque até dois dias atrás, esse camarada, Saulo, ele era irritado, agressivo, se a gente acompanhar a maneira que o Emmanuel descreve ele, é sempre assim, e Saulo com a sua agressividade, e Saulo agredindo, então ele sempre tinha essa força de agressão. de repente, ele está sereno, mostrando que quando a gente compreende Jesus, a mudança é instantânea, é um processo interno, é um processo tão grandioso que não cabe mais nada a não ser a própria mudança, mas nós precisamos estar dispostos a isso, essa mudança de Saulo, ela não se dá de repente, ele já vinha matutando, ele já vinha pensando, ele vinha fazendo reflexões desde a infância dele, então ele já estava remoendo, e a reflexão dele era em cima de quê? ele queria a paz interior e ele não conseguia, e ele via que os cristãos que ele perseguia demonstrava ter uma paz que ele sempre quis, então isso foi realmente um ponto que chamou a atenção dele, e toda essa mudança dele é porque ele quer, ele está aproveitando, e aí o Emmanuel continua que intimamente Saulo sentia-se ferido no seu amor próprio, os remanescentes do homem velho exigiam revida e reparação imediata, ali mesmo, à vista de todos, quis falar novamente, exigir a palavra, obrigar os companheiros a ouvi-lo, mas sentia-se presa de emoções incoercíveis, que lhe infirmavam os ímpetos explosivos, e Móvel notou que velhos afeiçoados de Damasco abandonavam o recinto calmamente, sem lhe fazer sequer uma ligeira saudação, observou também que os levitas de Sitium pareciam entendê-lo por um olhar de simpatia, ao mesmo tempo em que Sadoc fixava-o com ironia e risinhos de triunfo. Então, na verdade, essa plateia ficou dividida, alguns compreenderam ele e concordaram com ele, por isso que nós precisamos sempre falar, dar as nossas ideias à luz da doutrina espírita, falar à luz dos ensinamentos de Jesus, e aí ele fala que era o repúdio que chegava, acostumado aos aplausos onde quer que aparecesse, fora vítima da própria ilusão, acreditando que, para falar com êxito sobre Jesus, bastavam os loulos efêmeros já conquistados ao mundo, enganara-se, seus compares punham-no à margem como inútil, nada lhe doía mais que ser assim desaproveitado quando lhe ardia na alma a devoção sacerdotal, preferia que o esbofeiteassem, que o prendessem, que o flagelassem, mas não lhe tirassem o ensejo de discutir sem peias a todos vencendo e convencendo com a lógica de suas definições, Aquele abandono feria o fundo porque, antes de qualquer consideração, reconhecia não laborar em benefício pessoal por vaidade ou egoísmo, mas pelos próprios correligionários atidos às concepções rígidas e inflexíveis da lei. Aos poucos a sinagoga ficara deserta, sob o calor ardente das primeiras horas da tarde. Saulo sentou-se em um banco tosco e chorou. Era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava. Aqui, esse ensinamento é muito interessante. Saulo sentou-se em um banco tosco e chorou. Era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava. E agora ele vai vestir essa roupa, essa nova roupagem desse homem que ele vai tirar de si essa roupa da vaidade. Ele vai começar essa renúncia, ele vai começar essa entrega. Para conforto da alma opressa recordou a narrativa de Ananias no capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome. Acabrunhado, retirou-se do templo em busca do benfeitor a fim de reconfortar-se com a sua palavra. Ananias não se mostrou surpreendido com a exposição das ocorrências e Saulo fala para ele vejo-me cercado de enormes dificuldades sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina felicitando os nossos semelhantes Jesus encheu-me o coração de energias inesperadas mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. E aí o Ananias fala assim o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador tens muito boa vontade mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza antes de tudo procura juntar as sementes no seu mealheiro particular para que o esforço seja profíduo Saulo percebeu o alcance da comparação e perguntou que desejais dizer com isto e o Ananias fala gente presta atenção o que o Ananias vai falar para ele ele diz assim olha quero dizer que um homem de vida pura e reta sem os erros da própria boa intenção está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que deslustra mas aquele que já se enganou ou que guarda alguma culpa tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho jamais são bem compreendidos porque quem lhes ouve simplesmente a palavra contra os seus ensinos estão suas próprias vidas além do mais tudo o que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão no teu caso deves pensar na lição de Jesus permanecendo 30 anos entre nós preparando-se para suportar nossa presença durante apenas três para receber uma tarefa do céu Davi conviveu com a natureza apaicentando rebanhos para desbravar as estrelas do Salvador João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia então o Ananias dá toda essa diretriz de recolhimento do Saulo com ele mesmo para ele fazer essa programação de trabalhos e aí ele continua o Ananias continua falando quando haja sofrido mais terás apurado a compreensão dos homens e das coisas só a dor nos ensina a ser humanos quando a criatura entra no período mais perigoso da existência depois da matinal infância e antes da noite da velhice quando a vida exubera energias Deus lhe envia os filhos para que com os trabalhos se lhe enterneça o coração pelo que me has confessado é possível não venhas a ser pai mas terás os filhos do calvário em toda parte não viste Simão Pedro em Jerusalém rodeado de infelizes naturalmente encontrarás um lar maior na terra onde serás chamado a exercer a fraternidade o amor o perdão é preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós e o Emmanuel diz que aquelas observações tão sadias e tão mansas penetraram o espírito do ex-rabino como bálsamo de consolação de horizontes mais vastos suas palavras carinhosas fizeram-no recordar alguém que o amava muito de cérebro cansado pelos embates do dia Saulo esforçava-se por fixar melhor as ideias ah agora se lembrava perfeitamente esse alguém era Gamaliel então gente nesse momento ele se lembra desse velho amigo Gamaliel vocês se lembram lá nos capítulos lá atrás quando ele foi fazer uma reunião com os religiosos para ele obter uma credencial para perseguir os cristãos ele formou uma equipe mas não botou o nome de Gamaliel e por que que ele não botou vocês lembram porque ele falou assim não Gamaliel tem sempre esse bom senso ele vai acabar atrapalhando as minhas ideias porque o Gamaliel já tinha a virtude de ter bom senso e agora ele veio se lembrar do Gamaliel veio-lhe de súbito o desejo de se avistar com o velho mestre compreendia a razão daquela lembrança é que também ele pela última vez lhe falara da necessidade que sentia dos lugares ermos para meditar as sublimes verdades novas sabiam em Palmira na companhia de um irmão como não se recordar ainda do antigo mestre que ele fora quase um pai certamente Gamaliel recebeloia de braços abertos regozijar-se-ia com as suas conquistas recentes dar-lhe-ia conselhos generosos quanto aos rumos a seguir engolfado em recordações cariciosas agradeceu a Ananias com um olhar significativo acrescentando sensibilizado tens razão buscarei o deserto em vez de voltar a Jerusalém precipitadamente sem forças talvez para enfrentar a incompreensão dos meus confrades tenho um velho amigo em Palmira que me acolherá de bom grado ali repousarei algum tempo até que possa internar-me pelas regiões ermas a fim de meditar as lições recebidas nesse momento é que ele vai ter essa ideia ele toma essa decisão de ir para o deserto para que? não para fugir mas para meditar as lições recebidas o que aconteceu o que ele está sentindo e ele se programar então esse é o momento que ele vai se recolher é um grande ensinamento para todos nós muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima